Hoje em dia, para quase tudo, há um aplicativo. Por isso, quem ainda não tem um está correndo atrás para não perder negócio. Com os postos de combustíveis, não tem sido diferente. Para se manter no mercado, os postos precisam inovar. Essa rede de postos, por exemplo, que tem mais de 20 unidades só na capital, criou um aplicativo próprio que dá 10 centavos de desconto por litro de combustível para quem tem o APP. Nesse caso, a gasolina hoje, vendida a R$ 4,69 o litro, para quem tem o aplicativo, paga apenas R$ 4,59. A mesma coisa acontece também com o etanol. Esses 10 centavos podem até parecer pouco, mas no final das contas, isso dá uma diferença danada. 10 centavos por litro hoje faz toda a diferença para quem usa o carro, para trabalho, para passeio. Com certeza é um ganho enorme para o nosso cliente. A diretora de marketing da rede de postos explica que o aplicativo gera desconto na hora para o cliente. Você vai baixar, você vai procurar a unidade mais próxima e fazer o seu cadastro. Você vai receber o desconto no ato do abastecimento. Quem precisa abastecer diz que qualquer desconto sempre é bem-vindo. Qualquer desconto que dá para a gente aí no dia a dia é favorável à nossa vida, né? Isso para nós no final do mês, no final do faturamento é muita coisa. E hoje a gente está procurando um posto onde que dá esse desconto para a gente. Além desse aplicativo que dá desconto, um outro aplicativo, Olho na Bomba, ajuda a encontrar o posto onde o combustível está mais barato. Para o Procon Estadual, a tecnologia vem ajudando cada vez mais os consumidores. São aplicativos importantes que proporcionam ao consumidor uma economia na hora de abastecer. Então, como o Procon sempre coloca, a pesquisa de preço é muito importante. E este aplicativo traz mais comodidade, porque daí o consumidor não precisa sair de casa. Basta pesquisar o aplicativo e verificar onde os combustíveis estão mais em conta. Ainda segundo a superintendente do Procon, o desconto dado ao cliente que tem o aplicativo é legal, pois é uma forma de fidelidade entre a empresa e o consumidor. No caso, por exemplo, de uma possível falha decorrente da adulteração, o consumidor que é fidelizado àquele posto, exige nota fiscal, ele tem como identificar uma possível adulteração daquele combustível que gerou, no caso, uma falha mecânica.